Isso é coisa de preto, hein? Somos do país mais mistificado do mundo! O Dandrida! A negra inspiração é poesia A arte de criar é quem me guia Florece de um bolobar O pensamento de amor Herança que a mortaça não criou Oh, oh, oh Isto é presente! A nação de pele preta mais feliz do Brasil! Bruno Riba! Entra em cena, tom maior! Oh, meu Brasil! Brasil! Não vim pra ser escravo nem ser filho Sou filho dessa pátria, mãe gentil Traz a esperança no olhar! Oh, meu país! Que tanto sustentei em meus braços! Espelha tua grandeza num abraço! Revela o meu dom de encantar! Não é escola, meu reconhecimento! O meu talento é mais que samba e carnaval! Na luz da rivalta, rendita a beleza se fez imortal! A negra inspiração é poesia A arte de criar é quem me guia Florece de um bolobar O pensamento de amor Herança que a mortaça não calou A negra inspiração é poesia A arte de criar é quem me guia Florece de um bolobar O pensamento de amor Herança que a mortaça não calou Se a vida deixou cicatrizes Ideais são raízes do meu jeito de viver Faço da minha negritude Um legado de atitude Inspiração pra vencer Luta! É preciso lutar Por igualdade e liberdade Fazer da resistência uma nova verdade Sombrando a poeira da história A nobreza em meus olhos viveu É o dia da nossa vitória Convistado a ser favor Um guerreiro da cor Herdeiro de Palmares Soltam a maior a voz da liberdade A minha força pra caralho Eu não sei É coisa de pele É coisa de preto Um guerreiro da cor Herdeiro de Palmares Soltam a maior a voz da liberdade Nesta mulher força pra caralho O preconceito É coisa de pele É coisa de pele É o dia do Brasil A nobreza em meus olhos Mecha a mão Mecha a mão O filho dessa mágoa Hoje em dia Traz a esperança O meu país Que tanto nos perguntei em meus braços Presidente Luciano A nobreza em meus braços Rebela o meu nome A nobreza em meus braços A nobreza em meus braços Todo mundo Eu sou de pé, preciso lutar, cura, igualdade, liberdade, liberdade Fazer da resistência uma nova verdade Sobrando a poeira da história, a pobreza que o cabelo escorre É o dia da nossa história, conquistada sem o amor Porque eu não vou, perdeiro de palmares Sou palmares, minhas baianas, reta da tarda, minhas alas pra calar Eu não sei que o que é, eu não sou de pé, eu não quero querer Porque eu não vou, perdeiro de palmares Sou palmares, a voz da liberdade, a minha força pra calar Eu já sei que o que é, eu não sou de pé, eu não sou de pé Alô, nação de pele preta, seja bem-vinda, maior amigo É coisa de preto Atom maior é coisa de preto Tá, querido?